Meus amigos, vocês que estão aí jogando Mortal Kombat 1, se vocês estão no modo invasão, devem ter se deparado já com uma porta que não é possível entrar e ele fica pedindo o tempo inteiro, quando a gente encontra uma delas, né, a Pedra da Sombra. E é um item que eu, quando tava jogando o modo invasão, tava procurando até falar chega rapaz, acabei desistindo e tudo mais, e eu fui completar esse modo. E eu vou mostrar pra vocês direitinho aqui como vocês fazem pra vocês conseguirem essa Pedra da Sombra e acessarem cada uma dessas áreas aqui que vocês não conseguem inicialmente nesses mapas. Saudações deles, seu Caio Nobre, e bora lá pra mais um videozinho de Mortal Kombat 1 nesse canal delicioso. Se você tá curtindo a cobertura do jogo por aqui, você tá ligado no esquema aí, né, cara? Deixa seu likezão, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Vocês estão ligados aí no esquema, né? Então, vamos lá, minha gente. Deixa eu trocar a minha tela aqui. Eu estou com o jogo devidamente preparado pra poder mostrar pra vocês o seguinte. Nós, quando estamos ali jogando, né, o modo invasão, estamos aqui num cenário específico. Eu tô aqui em Feng Zhang pra poder mostrar pra vocês. A gente vai encontrar alguns locais com isso daqui, ó. Portão bloqueado, necessário, Pedra da Sombra. É o item que nós precisamos pegar pra poder abrir cada uma dessas portas. E todos os mapas têm uma entrada dessa daqui pra gente poder adentrar ali com essa chave, né? Se vocês verem aqui, ó, tô acessando no lugar errado, eu venho aqui na parte de inventário dos meus personagens. Se a gente vier aqui, pá, um pouco mais embaixo, eu já estou com a Pedra Sombria. Se vocês viram o nosso último vídeo aí também, onde eu enfrento o Scorpion Spectre, que é o chefe dessa temporada lá no Último Reino, né, no Reino do Fogo. Assim que eu venço a luta, no vídeo lá, eu mostro que desbloqueou a skin dele. Só que, em seguida, como vocês estão vendo na inserção que tá passando aí agora pra vocês, assim que a gente vence o Scorpion Spectre, que é o último chefe e tal dessa temporada aí, ele também desbloqueia essa Pedra Sombria. E aí, cara, nós podemos utilizá-la aí tranquilamente. Basta a gente voltar nos outros mapas que nós passamos e descobrimos essa entrada pra poder acessá-las e ver o que que tem ali de conteúdo. E é justamente isso que eu vou fazer isso agora, cara. Vocês já estão sabendo aí como vocês podem adquirir essa Pedra Sombria. Agora a gente vai ver o conteúdo dessa porta aqui que estava bloqueada anteriormente em Feng Jian pra gente ver do que que se trata aí, ó. Portão desbloqueado. E aí a gente tem que ir passando nos outros depois pra poder descobrir o que que tem neles e tudo mais. Aqui eu só vou jogar pelo menos uma pra gente poder sentir aqui, ver o que que vai dar de recompensa, quais os tipos de fases que nós temos e tudo mais. Vamos lá, hein? É, parece que é uma luta bem embaçada aqui. Personagem com nível mais alto. Vamos ver qual é. Ok. É, o Shao Kahn tem 3.300 de vida, reparem. A parada do escudinho. Não estamos vendo nenhum tipo de modificador. Ele tem o Camel e o Scorpion ali ajudando. Ximaria, haja vida, hein? Vamos lá. Au. Nossa, eu defendi, mano. Ai, pegou. Puxou. Beleza. Au. Ué, errei. Shao Kahn tá desnorteado. Deixa eu usar isso aqui. Ah, errei. Caramba, managem a vida. Beleza. Tá acabando, tá acabando. Au. Vamos. Hum, ainda tem outra fase, mano. Vixe Maria. Ele deve ter 3 estágios que nem os bosses lá, velho. Ah, e ele trocou meus controles. Essa aura verde que tá nele, olha lá. Trocou meus controles e tudo. Putz. Fodeu. Trocou meus controles e tudo, velho. Olha isso, cara. 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 Nossa, cara. Tem que me manter afastado. O colo nele. Passa um tempinho aqui, ó. O efeito some. Vocês estão vendo? Aí o colo nele. Vem de novo. Olha lá. Vou ficar de longe tacando foguinho no pé do cara. Sai daqui, senhor. Vixe. Nossa, velho. Ele vai trocando os botões o tempo todo. Olha isso, cara. Cara, é muito zoado fazer essas lutas assim, cara. Que o tempo inteiro vai trocando o controle, velho. Olha lá. Era pra ter dado gancho. Deu agarrão. Porque ele colocou o agarrão no triângulo. Au. Beleza. Olha lá. Ele coloca a sirena nos botões aqui também que não devia botar. Olha lá. Não deu soco. Colocou agachar no gancho. Meu Deus. Estou ficando perdido. É isso. Bom, vai acabar o tempo. Eu estou com mais vida, então está de boa. Eu acabei fazendo te back sem querer no cara. Vixe Maria. Sai. Beleza. Nossa, ainda... É, bom. Só pra descontar. Porra, mano. Que cara chato, velho. Inclusive, galera. Eu estou fazendo a fatalidade aqui do nosso querido Scorpetinha. Eu vou trazer um vídeo ainda, tá? Com todos os dois Fatalities do Scorpion. Como é que você desbloqueia um segundo o comando dele. Se vocês não quiserem desbloquear e já quiserem utilizar. E todos os Brutalities do personagem também, tá? Que eu já desbloquei todos eles. Vamos que vamos. Por menos eu acredito, né? São seis no total pra cada personagem inicialmente. Devem ter outros, né? Depois do meio do caminho. Ó, beleza. Talismã aqui. No nível 18. Eu tenho que dar uma reciclada nesses talismãs depois. Deixa eu trocar esse aqui que está no nível 16. Eu não uso muito também, não. Vamos lá. Esperando carregar aqui pra gente poder ver. Tem a recompensa no final. Mais uma fase. Vixe Maria. São quantas fases? Chefe final real. Olha aí, ó. O outro ali eu nem vi o que era, na verdade. Caraca, olha essa skin do Ranzo, mano. Ah, boa. Eu achava que tinha mais uma fase pra poder passar dele, mas não teve. Boa, boa, boa. Scorpion wins. Beleza, vencemos. Olha, cara. Nervos de aço. A cor dessa skin que eu tô... Nossa, que bonito, mano. Parece um metal mais rústico. Caralho, gostei. Ó, mais uma corzinha aqui também, ó. Lendária. Grão Mestre perfeito. Uma parada mais dourada ali, ó. Com amarelão. Nossa, que bonito. Muito bonito. Ó, então basicamente a gente desbloqueou isso. Ainda tem mais uma fase aqui pra gente poder conferir, ó. Ué, tem uma fase aqui com a nitária. E a gente vem pra cá. Ah, rapaz. É isso aqui então, ó. Aqui eu já saí realmente pro cenário. Pro caminho normal que a gente segue, né? Porque, na verdade, são duas entradas diferentes aqui que tem essa parada do fogo. Era aquela ali atrás, quando a gente dava a volta aqui, ó. Aqui é aquela torre que tem. Mais pra ponta ali tem uma torre, né? Que a gente joga ali. Aqui tinha a primeira entrada que precisava dessa pedra sombria. A gente podia entrar nela aqui, ó. Tem mais duas fases pra gente poder jogar, ó. Com os bonecos aqui nível 30, ó. E acabou vindo uma ambush. Deixa eu fazer só um cortezinho aqui. Pronto, ó. Voltei aqui. Vamos entrar nessa fasezinha aqui rapidão pra gente poder dar uma conferida. Conforme fossem lutas muito demoradas, eu faço um pequeno corte aqui pra gente poder ir no final e só ver a recompensa, tá, pessoal? Ó, essa daqui, pelo jeito, também é, ó. Finalizamos aqui mais uma lutinha. Vamos ver o que a gente ganha. Talismã. É, não ganhou nada demais, não. E aí, por fim, ó. Nós temos essa última fase aqui. Bora ver se finalizando ela. E aí a gente fecha todas essas fases aqui que estão dentro desses portões aqui da pedra sombria. Se a gente ganha alguma coisa específica. Mas eu acho que não. Vamos ver qual é, ó. Ganhamos um monte de talismã aqui no meio do caminho. Agora vamos ver o fechamento aqui se vai ter alguma coisa. Acredito que não. Ó, vamos lá. Eles vão mostrar aqui os talismãs. Esse aqui é do nível 21, mano. Caralho. Deixa eu pegar no lugar desse aqui de 18. Tem o aqui do nível 17 também. Tá tranquilo. Bom, finalizou. É isso mesmo, galera. Ó, basicamente, aqueles dois primeiros cenários ali que deram alguma coisa pra gente, né, de skin diferente, né, de cores diferentes, na verdade, pra essa roupa do Scorpion que eu tô usando, que é a roupa do Spectre, quando a gente vence ele aí, né, o Hanson Asashi, como eu mostrei pra vocês no último vídeo. Basicamente é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido essa dicasinha bem simples, bem rápida. E essa conferência, por assim dizer, né, do que que tem dentro desses portões sombrios. Agora basta vocês, com a pedra sombria em mãos, irem nos outros reinos lá, encontrar os portões e jogar as fases, poder ganhar as recompensas devidas aí também. Espero que vocês tenham curtido, meus amigos. Em breve a gente volta com mais dicas aqui do Mortal Kombat 1. Vou ficando por aqui. Um beijão pra todos vocês. Até mais e fuemos, meus amigos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho